O fim de semana está chegando e nada melhor que curtir com os familiares e amigos no cinema. Confira a dica de hoje. Olá a todos que acompanham a TV Cultura Paracatu e estreia hoje aqui no Mobicine o filme Divertidamente 2. É uma sequência aí onde a jovem vai estar com 13 anos. Antes habitava na mente dela medo, alegria, tristeza e agora chegam outros personagens como inveja, vergonha, tejo, ansiedade. É uma história magnífica para toda a família, principalmente as crianças, personagens incríveis. E você não pode perder essa estreia aqui hoje no Mobicine. E você também pode acessar esse QR Code que aparece na sua tela para garantir a sua poltrona aqui no cinema. Eu duvido que você vai ficar de fora dessa. É isso aí, um programa para toda a família, né?